Seguindo aqui com o nosso Cidade Alerta, rapaz, eu vou errar mais umas duas vezes, daqui a pouco eu acerto, viu? O Fábio tá aqui comigo, o Fábio Maneiro do Hospital do Câncer de Londrina, pra falar de um grande evento que vai ter no próximo domingo. Ele já tá a caráter por aqui, né, meu parceiro? Como que você tá? Tudo certo, graças a Deus. Tudo ótimo. Domingão... Deu certo de manhã, hein? Amém, cara, amém. Foi muito bom. Agradeço. Domingão a gente tem o Go Pink, pra chamar atenção sobre o Outubro Rosa, e também pra ajudar essa instituição que é sensacional, faz parte do patrimônio da cidade, né, Fábio? Boa noite. Exatamente, Parra, você que tem em casa, há exatamente 57 anos até agora, porque meados de novembro, 58 anos, tem o nosso Hospital do Câncer, e nós estamos lançando aqui na RIC a Corrida Go Pink, que é uma corrida pra levantar fundos, para investir em mamografias na prevenção, no diagnóstico precoce do câncer de mama. E esse ano, Parra, a sexta edição dessa corrida, olha, cada imagem bacana nas cinco edições anteriores. Então, a desse ano acontece nesse domingo, no Aterro do Lago Igapó, com largada às oito horas da manhã. Porém, as inscrições vão encerrar nesta quinta, tá? Nós teremos três modalidades. A primeira modalidade, pra você que é profissional, pra você que é amador, que é a corrida. A segunda modalidade, que é o meu caso, dos meus amigos já, né? Que é a caminhada com a família, com o avô, com os amigos, são quatro quilômetros. E a terceira modalidade, que é uma inovação pra nós esse ano, que é o cango jump. Aquela molinha nos pés ali, né? Todo mundo, Parra, vai ter o seu kit, né? Da corrida, camiseta, a numeração, e vão ganhar medalhas. Lembrando, a largada será no Aterro do Lago, às oito da manhã, agora dia nove, porém, a partir das sete da manhã, vamos estar com uma estrutura de apoio, aonde vai ter barracas, vamos ter o nosso palco com a aula, o aulão aquecimento, tá? E o importante, amigos, as inscrições são limitadas. E como que você faz? Tá aí no seu vídeo, ó. Acessa, nesse momento, o site centraldacorrida.com.br, ali no assunto evento, digita Gopink, que vai diretamente. Ou acessa o nosso Instagram, lá do Hospital do Câncer, e clica no link que vai direto. O importante, pessoal, é você convocar toda a família, o teu grupo de caminhada, e olha que energia legal que vai acontecer no domingo, Parra. Muito legal. Tá planejando o domingo solarado, e nós contamos com vocês aí de casa. Próximo domingão, então, não perca, mas tem que se inscrever até a próxima quinta-feira. Acesse o site, participe, ajude esse hospital, que é sensacional e salva a vida de muita gente. Fabio, obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Um abraço. Até. Deus abençoe.